Mano, olha a música que tá tocando, hein? Eu vou ser banheiro da Twitch ainda. Guys, vamo lá, hein? Vamo de jogo e já estamos aí com o Pistol Round na tela no mapa da Anciente. A Pain começa de CT, a T1 começa de TR, meu amigo. Vamo ver se esse mapa aqui é a escolha da T1. Vamo ver se a Pain tem um plano pra ele ou se a T1 sabia desde o começo o que vai fazer. Vamo lá! A Pain vem aí de Hardzão, safe! E Guzeira, Nex, PKL, enquanto a T1 vem de Malbis, PRT, XNS, Pesadelo Maluco e os dois times vão Brasil! E já vai rolando trocação aqui no round. Era um 3x3 que virou um 3x1. O Hardzão tá sozinho no clutch e atropelado pelo XNS. 1x0 pra T1 na Anciente. Round tá no placar. 1x0 ali, a Pain começou na vantagem, né? Achou duas kills ali, ficou um 4x3, um 5x3. E do nada caiu a casa, velho. A T1 começa a Pain aqui na Anciente, mapa de escolha dos Golden Boys. Vamo ver como que vai ser esse desenrolar. O que eu não tenho a menor ideia. 1x0 pra T1. A Pain veio de forçada em duas scouts, guys. E aí fica aquela observação, né? Mapa onde sniper tem vantagem. Mapa grande, mapa de grandes distâncias. Vê o avanço da Pain ali pelo fundo em dois jogadores. Eu não sei se sabia disso. Não sei se viu os dois, o PRT. Mas agora vai voltando. T1 vai fazendo a passagem pra Rosk em direção ao bombe da A. Já cai ali o safe. Dentro do templo. XNS traz mais um. Duas kills pro time da T1. Na passagem o Nex acaba punindo o PRT. Vai tentando o segundo disparo. E olha só esse tiro. 4x3. A vantagem é muito grande ainda da T1. São duas scouts pra Pain. Tem Eagle com piguzeira. Mano, esse bombe da A... Eu vou passar a cal pra vocês. Eu imaginei que a Pain ia guardar. Eu olhei aqui e ninguém da Pain tem granada. Na verdade o PKL tem smoke. Mas mano, olha o plant como é. Olha o plant. Você tem que plantar aqui. E você tem que escolher pra onde vai ficar aberto, velho. É muito aberto aqui. O plant da C4. Você tem que ter a rosca dominada. Você tem que ter ou o fundo dominado. Isso aqui eu tô chamando de templo, tá guys? Por quê? Tem umas velinhas, ó. Tem uns bagulhete aqui. Tem gente que chama de caverna. Mas eu chamo a caverna aquele lá da B aqui, ó. Que parece mais uma caverna, né? Um negócio mais escuro. A gente vai aprendendo, tá? A gente vai aprendendo aqui. Após... Nossa, esqueci. Meu amigo. Esqueci. Ó, vou pagar da Nucky agora, tá? Vou pagar da Nucky e vou abrir da Anciente. Escrevi tudo errado, velho. E vou deixar por cinco minutinhos aí. Luz a zero. A Pen vem de novo com duas Scouts. Tem Eagle com Biguzera. Contact One já tá aí com três a casa em jogo. São três jogadores na rosca da Pen. O Nex vai tracento. Que isso? Ficou esquisito, hein? Nex trouxe a primeira aqui. Vai fugindo dali. Vai queimando mais um. Tem um setup de armadilha do time da Pen aqui dentro da rosca. O Heizinho deixa o Hardizão com sete de vida. E o Malbus tá por ali ainda, hein? Esperando, ó. Tem entrada. Tomou o Heizinho. Ele consegue finalizar, mas o Hardizão cobra essa aqui. Vamos marcar pro time da Pen pegar. Mas aí o Maluque na cobertura vai deixando o Hardizão com zero de vida. 3x3 agora, hein? A Pen vem aí rotacionando. A abertura do Maluque é muito boa pra trazer o Nex. 3x2. Vem passagem. Acabou errando o disparo por ali. O PKL vai sendo punido pelos tiros. A T1 vai conseguindo o domínio do bomba e vai conseguindo o plant da C4. E aí, eu imagino que aqui vai ser o 3x0. PKL tá por ali ainda. A Pen tem que tentar, né? Tem dinheiro pro próximo round, então deve tentar pelo menos tirar armamentos. Mas com as AKs a vantagem é muito grande. A abertura vem e o Maluque acaba achando, miguzeira. Tomou um tiro de scout, então vai ficar por ali mesmo. Esse ponto já tá resolvido. O Luiz falou que ama esse mapa. Que beleza, hein? Sim, mano. Eu gosto muito da Anciente, hein? Eu gosto muito. Tem gente que não curte muito, né, velho? Mas, mano, é um mapazinho bom, cara. Eu só acho que tem que mudar esse bomb da A. Tem que dar um pouquinho mais de cover pro plant da C4. Esse resto eu tô gostando. O que é isso, mano? Já tem GG aí com 3x0, velho? Calma, guys. Quarto round na tela. T1 fez já uma tentativa de fake lá pra B, né? Vem algumas granadas. E aí, a caezinha quase leva o pesadelo. Queimou demais na Molotov aí. E vem a execução na A. Granadas voando. Flashbang pra todo lado. A execução da T1. Anapen vai tentando se proteger com o Dallin. O Malbis vai tentando os tiros na fumaça no encontro. Agora sim traz o HS. A resposta vem do PKL. Tem tiro do hardezão. 4 contra 3. O round vira, meu amigo. Tem gente ali dentro do templo. E olha o PKL. Por dentro da fumaça. Sem ver absolutamente nada. Deixando o Malbis num 4 contra 1. É um minuto faltando. Mas tem que ter cuidado aí. O jogador está bem, hein? Olha o Malbis. Vai trazer do Nex também. 2x1 agora. Round aberto. Tem 16 balas na AK. O Malbis sabe que tem a WP pra jogo. Vai abrindo de costas aí. O piguzeira que traz aqui o 3x1. Apen entra no jogo, velho. 3x1 aqui. Pro time da T1. Apen faz aí o primeiro armado, né? Vem armado de novo a T1. Comprou um Eagle só, o Mallook. Não tinha muito dinheiro. Veio de Eagle só, mas tem 4 rifles ainda assim. Aparentemente um round que eles vão tentar vir pra B, hein? Piguzeira avançada na caverna. Vai trazendo aqui. Tem mais um jogador. Pesadelo faz a trade ali. Essa posição dá acesso ali ao bombe da B, né? E olha o avanço do PKL. Tentou pegar o pesadelo desprevenido ali. Mas foi punido. 4x3 agora. Vantagem é da T1. São dois jogadores já no bombe da B. Pro time da Penha. O safe chega de AW aqui pra tentar dar essa cobertura. Olha o pulinho, hein? Olha o pulinho. Olha o pulinho. Mas olha o safe também acertando essa bala. Tem o maluco de costas. O que é isso, meu amigo? Erro, disparo, safe. O maluco vai abrindo, mas não desconfia do Nex. E ele vem pra trazer one kill. A caiazinha de presente ali não finaliza. Mas a outra vem também. Que isso, velho? Fica vivo ainda o Nex. É granada pra todo lado. E é 2x2, meu amigo. Nex e hardzão contra a PR. Tem pesadelo. São dois jogadores muito miados. A smoke acaba caindo ali de uma maneira que atrapalha demais a visão da Penha. Mas tem outro smoke que também vai atrapalhar a visão do pesadelo, hein? Pesadelo esperando alguém vindo do escuro ali. E a Penha vai ter que acelerar nesse retake. Pouca vida pro Nex. Entrando os disparos. Vem passagem. Acaba encontrando o PR. E vai trazendo o primeiro e o segundo. É ponto da T1. 4x1. O jogo... O jogo começa, né? Começa a dar sinais aí. De matchmake-ismo, né, velho? O que é isso, hein? Aquele avanço nas costas ali. Um tiro de lá, um tiro de cá. A T1 acaba vencendo aí esse segundo round. E jogando a Pen num equinho, velho. 4x1. Mano, a gente fala... Ah, esse mapa é CT. Esse mapa é TR. Mano. Eu acho que é a primeira vez. Não acho. É a primeira vez. Que esses dois times estão jogando, velho. Sei lá. Sei lá, velho. Que meta eles vão trazer aqui? Eu não tenho... A menor ideia. Muito obrigado, o Aziel. O Leo. O Sand Gerson. Pelos followers. Tamo junto, hein, guys? É que um da Pen é um 4x4 aqui. O tempo vai passando. Tem um minuto no relógio atirando pra trabalhar. E eles vêm aqui pela rosca. Tão fazendo... Tentando espotar alguém ali pelo bomba da A. São três jogadores da Pen. BRT. Fizendo abertura. Tentando a passagem por ali. Biguzera tá na posição complicada agora, hein? Tá complicado. Vai ficar secado. Vem bala de um lado. Bala do outro. Olha o XNS. Trazendo duas kills. E aí a T1 faz a limpa no bomba. E tem ainda um jogador no fundo. Mas não por muito tempo. É ponto da T1. 5x1. No placar. A T1 começa quente demais aqui na Anciente. E abre quatro pontinhos de vantagem, guys. Ó, lá nas segundas. No outro jogo, guys. GodSense ganhou 16x7, hein? A GodSense passa pra final. E teremos, possivelmente... Um Pen. Ou T1 contra GodSense. Possivelmente não. Com certeza uma final brasileira, né? Eu ia falar possivelmente uma final brasileira. Mas vai ser com certeza. Porque aqui não tem mais time americano jogando, velho. E aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte. Empurra o Brasil, mano. Que beleza, velho. Ó. Eram três times brasileiros no campeonato, cara. E os três estão chegando aí. Pra tentar... Jogar... Esse final. Duas quilos do Nex aqui pra trazer a vantagem pro time da Pen. Então empurra o Brasil aí, mano. Ó, tão dominando esse campeonatozinho da Mythic, velho. XNS na resposta aí pra cima do PKL. 4x3. Vantagem ainda é do time da Pen. A C4 ficou na base, velho. Foi buscar agora, ó. O PRT tá procurando a bomba aí. Eu achei que tinha ficado bugado, mas não. Vai abrindo aqui os pixels. Pixels. XNS. Pocador da Pen, hein? Ele vai achando, né? Que já tá no chão. Agora a T1 pode fazer o plant da C4. Tem ali ainda no escuro o Biguzera. É, o Biguzera tá por ali. Vem chegando aí o covo. O backup da Pen. 3x3 é onde é aberto, hein? Não tem defuse kit. E nenhum jogador CT. O safe tá sem colete também. Olha a abertura do PRT. Veio flashbang. Mais uma flash. O que que é isso, meu amigo? O safe consegue a trade. 2x2. O safe traz o PRT. Vai mantendo a Pen viva no round. Mas vai ter que acelerar. A abertura vence. XNS trazendo mais um. 3 kills pra ele no round. E aí não resta nada pro safe. Além de guardar. Porque o ponto vai pra T1. 6x1, cara. Já teve algum Pen contra Godicent? Já rolou Pen contra Godicent. A Pen perdeu por 2x1. E já rolou Pen contra... Oh, Godicent contra T1 também, ô Vitor. E a Godicent ganhou de 2x0, se eu não me engano. Esse mapa é escolha da Pen? Não. É escolha da T1. Vem o primeiro pause na partida. A Pen tem que começar a conversar, velho. A Pen tem que começar a conversar. Porque 6x1, a T1 tem a chance de abrir o sétimo ponto agora. Vamos ver o que vai acontecer. Vai transmitir a final? Vou. Com certeza. Que vai ser amanhã, hein, guys. Amanhã ainda não tem horário. Deixa eu ver se já saiu o horário, né? Porque quando a Godicent já acabou o jogo lá, se pá, já saiu o horário também. Amanhã, amanhã, amanhã... Não saiu o horário, né? É, não saiu ainda. Mas provavelmente, velho... Provavelmente vai ser entre 5 e 8 horas, né? Se você quiser saber que horas vai começar o jogo com precisão, você pode me seguir nas redes sociais, hein, mano. O link tá aí no chat, velho. Deixa eu ver de granadas ali. Vem um avanço da Pen aqui. Pra tentar surpreender na caverna, ó. O safe tá de AW. Pesadelo sozinho, chamando atenção. Mas a Pen já tem essa info. E aí vem o avanço aqui no fundo do Hardzão. Olha o timing. Hardzão vai abrindo. Já consegue taxar 1. Vai tentando uma segunda kill. Hardzão traz 2 jogadores. E é 4 contra 3. Tem mais um jogador da Pen ali dentro do gol. E na passagem, o que é isso? O PRT deletou o safe na distância. É 3x2, 2x2 agora, ó. A WP recuperada pelo Biguzeira vai mantendo aí. O time da Pen acreditando no round. A T1 tem que plantar C4 ainda. E o Biguzeira trazendo mais um. E agora fica claro. O PKL traz aqui um em cima do Malvis. E a Pen vence um equinho em cima da T1, velho. Era um AWP e pistolinhas pra tentar trazer esse round. Conseguiu demais. 6x2 aqui na Anciente. A T1 deu uma quebrada. Uma leve quebrada, ó. O Malvis tá de Eagle. O XNS tá de Eagle também. O N Final. Tomorrow, my friend. Tomorrow. Seis a dois. Round de suado. Round de... Que vem aí pro time da Pencho. O de HE ali na rampa da B. XNS tá com 42 de vida. Olha essa flecha, hein, mano. Eu não sei onde cai, não. Aquela ali. Desse pai é dentro da caverna. O safe já traz a primeira eliminação. O Neck está por aqui. Tentando explotar alguém. Vai trazendo o maluco. E essa posição do meio engana, velho. Engana muito o TR, né? Porque... Ao mesmo tempo que o CT vê só a cabe... Quer outra? O CT vê só a cabecinha. A capa Pride. O TR, né? Vem de baixo pra cima. O CT, eu acho que tem vantagem, né? Marcando dali. O T1 acaba achando duas eliminações aí. O round fica aberto. 3x3. O safe abre pra trazer o pesadelo. Vantagem de novo pro time da Pencho. Os jogadores vão se aproximando do bomba e da A. Tem jogador no pezinho. E tem jogador na base, ó. Vem a entrada. XNS. O safe vai vindo aqui pelo templo. Na passagem pode punir. Pune o PRT. E agora tá sozinho o XNS. O que é isso? Puxou a faca. Mas volta pra trazer aqui o... Safe. O que que foi isso, meu amigo? Traz o ponto pra PenGaming. 6x3 aqui na primeira metade. A Pen busca aí esse terceiro ponto. A T1 é jogada num equinho agora. Mas que round perigoso, hein, velho? O safe tentou se movimentar. Ali na passagem ficou de frente. O jogador da T1 de faca na mão, cara. Tentativo de domínio do fundo aqui do Radizão. Avançou, conseguiu aqui no PRT, né? E a Pen vem, ó. Pra brigar aqui no corredor da B. BKL já traz um, o Nex traz outro. Bigozeira. Finalizou ali o pesadelo. E agora tá sozinho, maluco. Lá no meio, né? Ó. Radizão vai encontrar ele aqui. Já faz a kill também. 4x pra PenG. 6x pra T1. O jogo vai começando a ficar um pouquinho mais apertado aí, né? O placar vai se aproximando. A T1 vai ter armado agora, mas não tem AWP. Vamos ver se... A não ser que o... É, não vai ter, não. Não tem AWP, não. Então tá aí. Vai ser um round de acaso aí pros Golden Boys tentar... Fazer esse sétimo ponto. Hardizão não larga MP9 e ele vai pro fundo de novo, hein? Foi adiantar, ó. A Pen vem pro domínio de meio aqui. O Bigozeira avançando na caverna. Já vai trazendo aqui um em cima do Malbis. Tem mais um. Já explotou. Mas aí é o pesadelo que consegue aqui. Mas não fica vivo por muito tempo. PKL e Nex trabalhando duas eliminações. Agora o Nex tá esperto ali com a varanda. Ih, olha o time, hein, mano? Olha o time. Eu não sei se vazou a perninha ali, mas abriu confiante o Nex pra trazer o XNS. E aí o PRT sozinho no mundo. Tá num 4 contra 1. Vazou? Ué. Vazou, né? Ah, a perna, né? Vazou, né? PRT vai vindo aqui pelo fundo. Deve dar de cara com o Hardizão. Olha o ângulo do Hardizão, hein? Aberto ali, cara. O PRT acaba sofrendo disparos, mas tem 9 de vida ainda. Vai buscar o contato. Completamente cego. O time da Pain já tá todo aqui no bombe da A. E o PRT, ó. Nem com o C4 tava. O C4 tava lá do outro lado do mapa. Ponto da Pain, 6x5. Agora é eco de novo. Da T1 tem a chance de empatar o jogo, cara. Mapa bom, hein, por enquanto. Mapa de trocação, cara. Muito obrigado o Skapping, Lucas. O Thiago. O Sando Misk. O Kevin. O Kevin. E o Sandy Gerson pelos follows. Hardizão sempre abusando desse fundo, né, velho? Mas olha a encurtada que deu ali. O jogador bate um ano, hein? E o Molotov e o Hardizão já acertam os disparos. Vai buscando mais um. Três kills pro Hardizão. Acaba caindo na HE do safe. O Hardizão faz 4k no round pra trazer o ponto de empate da Pain. 6x6. Mapa bom, é maneira de dizer. Qual é a formação padrão do mapa? Formação padrão do mapa, velho? Eu acho, de CT, se eu tô falando, eu acho que é 2 pro meio, 2 pra B e 1 pra A, né? 1 fica, ó. Momento estudo agora. De CT, é comum ter um ou recuado aqui, ou avançado marcando fundo. Geralmente quem faz meio ou joga sozinho aqui, ou joga com o companheiro aqui, né? Mas o normal quando faz 2 CTs meio é bater aqui no melee, né? Ou então avançar pra cá. E aí na B fica 1 olhando aqui a caverna e 1 ou aqui dentro do bomba, ou olhando a rampa. Pelo menos é o que eu tenho entendido, né? Então é 2, 2, 1. Ou às vezes 1, 3, 1. Depende, né, mano? Todo setup tem um objetivo. O que eu notei nos jogos que eu vi lá na Europa, velho, é que, como eu falei agora, como se eu tivesse ido pra Europa assistir jogos, né? Nos jogos que eu vi da ECE e a Premiere da Europa, a batida no meio do CTs é muito forte, cara. Quando tem avanço 2, olha a passagem do XNS, hein? Trazendo o Biguzeira. O Biguzeira achou que marotou, mas foi marotado, né? Vai trazendo mais um. Vazou ali no fade da Smoke. O Malbis trazendo aqui, ó. 3x3. Eu tô vendo as risadas aí. Foi provavelmente do... sommelier de jogos europeus que eu falei, né? Entrada da T1 agora no nome da Ardizão. Vai abrindo ali pelo templo. Vai trazendo aqui no Malbis. 3x2. Vai adiantando a jogada. XNS com o Axum pra conta dele. Vai deixando o round aberto. O safe vai chegando aqui pela rusca. Pode punir o plant. Pode punir. A C4 tá no chão. O safe traz a kill. E agora a vantagem é do time da PEN. Mas o XNS tá vivo, hein? 2x1. VKL tá esperto ali. Com a fumaça aqui. Vai dissipando. Vem o contato. Vazou. O XNS agora vai adiantando o safe. Traz a kill. E é ponto da PEN Gaming. 7x6 a PEN passa a frente no placar, meu amigo. E aí, lembra o que eu falei, né, velho? Esse plant da C4 aqui é traiçoeiro, mano. Você tem que plantar aberto pra cá, pra cá e pra cá ao mesmo tempo. Não tem uma posição que você não esteja aberto pra 3 lugares nesse mapa. Valve. Muda isso aí, velho. Muda isso aí. 7x6. Jogo. Parelho, hein? Jogo parecendo aquela NUKzinha. Olha só as tamborades aí do time da PEN. A visão vai escutando. A movimentação vai trazendo o primeiro a C4 no colo dele. Mas cai na sequência, Malbis. O T1 vai fazendo a entrada aí pelo fundo. Mas já tem jogador da PEN aí no bomba da A. PKL acaba encontrando o pesadelo na B. Vem a rotação do time da PEN. O safe traz o XNS também. Tem 4x2, mas olha o PRT trazendo o 1. O Malbis acha outro, meu amigo. E aí o round fica aberto. 2x2. Tem a chance de plantar a C4. Agora atiuando. Vem a abertura no tempo. O Malbis traz aqui o Nubigozera. E tá só assim no mundo do PKL. Já traz o primeiro. Tá plantando a C4. Olha só o spray na fumaça. Não finalizou. O PRT e o PKL vai adiantando. Vai tentar encurtar. O PRT tá num cantinho. Vai abrindo. Mas aí de cipais, Malbis, é ponto da T1 7x7. Tudo igual. Aqui no mapa da Anciente. Jogo bom. Jogo pesado, velho. Jogo pegado, né. Pesado é pesado. O mapa também é pesado. Mas jogo pegado. Vem o pause, mas o pause foi cancelado imediatamente. Talvez tenha sido sem querer. Sei lá. A gente chega na última rodada aqui da primeira metade. Um jogo bem parelho. Os dois times têm a chance de roubar aí esse oitavo round. E levar um pontinho de vantagem. Pro Ralf seguinte. Ah, Dizão tomou... HE no pé no fundo, né, ó. Ele tá com pouca vida aqui. Uma das táticas que os TRs... Táticas assim, né. Uma das jogadas que os TRs podem fazer ali no fundo é fazer HE. Logo na chegada que ele pune o avanço CT. Avanço no meio do safe é punido ali. E olha o Malbis trazendo mais um. O Radizão tava minhado. Acabou caindo. Aqui o Biguzeira vai ensaiando o avanço. Mas não. Pensa duas vezes. Vai rotacionar pela base, ó. O problema é que não tem mais meio o time da PEN, né. Pode ter jogador por aqui. O Nex vai trazendo aqui no PRT. Vai tentando adiantar o PKL. A C4 é plantada. PKL no encaixo varado. Vem o Molotov. Ele traz mais um jogador. E agora o Biguzeira tá sozinho no trins contra um. Vai ter briga aqui na rosca, meu amigo, ó. Vai abrindo aqui. O Biguzeira tá no cantinho, pesadelo. Vai estreifando. O Biguzeira traz aqui, ó. É um AK pra ele. Não vai pegar arma? Não vai. Não vai. Ele vai tentar de M4 mesmo. Vai abrindo. Ângulo bom. Mas aí o XNS tinha vantagem. E o oitavo ponto é da T1, no 8 a 7 aqui na Anciente. Bom jogo, hein. Bom jogo, ó. Ah, a T1 fez oito pontos de TR, né. Se a boca pequena e os especialistas estiverem certo e esse mapa for CT, que era o que muita gente falou, né, que parecia ser, então, cara, a PEN vai ter um jogo duro pra essa segunda metade. Obviamente, vou relembrar vocês, hein. Mapa novo, cara. Mapa novo, tudo pode acontecer. Smokezinho aí pro bombe da A, a PEN deve fazer um split, hein. Tem jogador aqui no fundo da Rosco, ó. A pintura do PRT acabou vazando. Hatzão vai buscando. Kill da PEN. O maluco aqui na passagem vai punindo o PKL. A USP tem muita vantagem na distância, mas a C4 vai sendo plantada. O maluco vai tentando adiantar, mas cai nas mãos do Nex. 3x3 agora. O plant da C4 favorece muito ali o domínio da ligação. Vai buscando mais um jogador. Acaba caindo o pesadelo. E agora no 2x1 Nex. Traz quatro kills no pistol. Pra confirmar, o 8x8 é ponto da PEN aqui no pistol round da segunda metade. Quem ganhou o primeiro mapa foi a T1. Tá 1x0. Nex, quatro kills, hein, mano. Quatro kills do Nex. Que beleza. Oito a oito. Ah, a T1 veio de forçado, né. Scout com o maluco. Tem quatro eagles também. Os golden boys. Pra tentar punir o time da PEN. Essa flash foi errada, né. Essa flashzinha não é pra tabelar. Pelo menos eu acredito que não é pra tabelar, velho. PRT aqui marcando o fundo. Junto dele vai chegando aí o rarizão. Aqui na B vai tendo contato. O XNS atirando ali pra rampa. A gente não viu muitas jogadas, assim, de entrada pra B da T1, né. Estavam trabalhando muito a A. Piguzeira vai trazendo aí o maluco. Tem mais um jogador. E o inicial vai pro time da PEN aqui. O rarizão vai espirando, vai marotando, vai vazando ali. O PRT na fumaça. E o rarizão vai rarizando todo mundo da T1. Duas kills pra ele pra deixar num quatro contra dois. E agora ele pode fazer a segurança aí da base de dentro do templo. Porque são dois jogadores juntinhos aqui na B, né. Ó, a Piguzeira já trouxe mais um. Vai conseguir um a outro. Três kills do Piguzeira. Nove a oito pra PEN. Muito obrigado, Rafael. O Césio. O Guilherme. O Lucas. O Thiago. Eu acho que vai acontecer aí, mano. Tá desatualizado aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo follow, hein, guys. Você tá chegando hoje pra assistir esse clássico aqui do Césio Brasileiro. Dá um a zero pra T1 em mapas. Tá na tela, né, velho. Eu tô vendo aí vocês perguntando no chat. É, ué. Eu devia imaginar que ninguém olha pra tela, né. E olha a briga no meião, hein, ó. Batida no meio aí da T1. São dois jogadores. Mortos pra PEN. Vai chegando o rarizão aqui nas costas. Consegue trazer um aqui. Duas. Vai buscando o terceiro jogador rarizão. Três kills pra ele. A PEN abre dois de vantagem. Agora, dez a oito. A T1 assustou aí a PEN com esse avanço no meio, né, cara. Avanço pistolinha no meio. Já pega esse meta aí, tá. Quando você cair no Anciente, quando você tiver de eco, chama o time e fala assim, Guys, rush meio, velho. Rush meio HE. Quase funcionou pra T1 aqui. Empurra o terceiro mapa, né, Alex? Empurra, mano. A gente quer ver o espetáculo aqui. Terceiro mapa aqui vai ser uma overpass, né. É isso mesmo? Não. Mirage, mirage. Terceiro mapa é mirage. Safe traz aqui o no XNS, aqui no comecinho desse round. Mas a troca veio. Maluque. Que isso, hein. Hardzão. Bela abertura. Biguzela trouxe um também. Lá do outro lado. Hardzão vai tentando ameaçar uma entrada aqui, mas a entrada da PEN vai ser mesmo pra B. E lá tá quem? Um pesadelo. Mas o PKL vai chegando pelas costas. O pesadelo não sabe pra que lado olhar. E aí não tem como. É fatal, meu amigo. PKL. 3X1. Agora o maluque sozinho no mundo. Vai ter que guardar da Unipê, porque esse round já foi. 11º ponto da PEN 11x8 aqui. A T1 ainda não encaixou o lado CT, hein, guys. E aí eu vou falar pra vocês, ó. Não adianta, velho. Não adianta falar que o mapa CT ou ETR, velho. Vai acontecer o que tiver que acontecer. Principalmente um mapa novo desse, né. O Covitão falou que o problema da Anciente é que tem muito pixel pra olhar. Primeiro plant na B. Eu acho que já rolou outros plantes, Madés. Rolou, rolou outros plantes com certeza. Da PEN eu acho que é o primeiro. A B, ó. Ih, análises, né. O maluque acabou levando mais um, hein, ó. Caiu todo mundo da PEN e ficou só o PKL. A B aqui, ó. É um mapa que é muito fácil de você... Tava perdido aqui. Nossa, aí o cameraman trollou. Ó, mas a B é um mapa que é muito fácil de você controlar a rush, né. Essa entradinha pequenininha aqui lembra muito um pouquinho da entrada da Beta Dust 2, né. Você tem um corredorzinho estreito, só que aqui a diferença é que você tem essa outra entrada pela caverna aqui, pelo escuro. Pô, essa posição aqui de fora eu chamo de caverna, essa de dentro eu chamo de escuro. É, então é muito fácil você controlar a rush ali naquele bombsite. Por isso que eu acho que os times estão evitando mais entradas tardias, né. Porque é fácil você controlar tanto o rush como o round com smokes, assim. Você gasta o smoke um pouco mais atrasada. Você consegue segurar talvez aí um round até que o time, sei lá, vai trabalhar nos últimos segundos. Não sei. Troca de farpas iniciais aqui. Safe com 12 de vida. A T1 já tá toda rotacionada pra B. São 4 jogadores. E o Malbis de pesadelo fazendo a segurança aí da caverna, enquanto a Pym vai chamando bastante atenção. Nex trabalhando meio sozinho. 50 segundos no relógio, a Pym parece não tá decidida, né. Na verdade, a rotação da C4 vai acontecendo, vai indo lá pro fundo. Então, possivelmente, pode ter uma entrada lá pra A, cara. Olha só a bala do Malbis. A kill em cima do PKL e cai também o biguzeira. Entendeu que era uma armadilha do time da T1, mas a Pym tá indo pra uma entrada na B. O tempo é curto, hein. O tempo é curto. E aqui, ó, olho nessa posição da rosca. O hardizão vai abrindo. O PRT tá por ali. Vai conseguindo a kill. 16 segundos agora. É 2x2. O Nex trouxe eliminação. Tá vivo aí no PRT. Deita mais um. É safe contra o mundo. Ele esmocou a rosca. Vai plantando a C4 e não conseguiu o plant. Trouxe a kill. É um x1, mas o PRT finaliza. 11 a 9. O time da T1 ganha. Um é quinho, velho. O PRT, forte demais na defesa do bom e da A. Segurando aí o time da Pym. E o jogo tá aberto, cara. O jogo tá aberto. Mano. É duríssimo. Mano. O que é que tá acontecendo aqui? Se você não tem o domínio dessa região, é muito duro entrar na A, velho. É muito difícil. Tentativa de batida no meio da T1, mas o safe cravado. E aqui vem bicojeira. Tá abrindo calmamente aí pra trazer o Mauro. E já são duas, três kills pro time da Pym. Vai passeando aqui nesse round. Vai trazendo todo mundo da T1. PRT e S&S vivos ainda no 5 contra 2. PRT tá de algo, hein. E encaixando os disparos por ali. Escapa vivo ainda. A Molotov pode finalizar. Não, escapou. A Pym vai rotacionando agora pra A. Não tem ninguém dentro do bomb site. Vai procurando ainda. Vai dando clear ao hardzão. Mas na verdade, ó. Eles vão conseguir o plant com tranquilidade, velho. Vamos ver se a smokezinha vai cair certa, hein. Caiu. É, ali não tem como errar, né. T4 vai indo agora em direção ao bomb site. Enquanto o hardzão já vai garantindo aqui o domínio. Tá rústica. XMS achou o PKL ali nas costas. Eu acho que a T1 não deve tentar esse round. Esse bomb da A... Eu vou continuar falando do bomb da A, né. Que eu acho uma merda. Mas... Pra retake, velho, é muito duro também, né. É a mesma coisa. Pra você entrar sem formação, é difícil. Pra você plantar, é difícil. Porque é muito aberto. E pra você dar um retake, até mesmo em igualdade numérica, é complicado. Se você não tiver granadas, você pode ser punido. Pela A da Anciente. Aí, então a Pain vai chegando no décimo segundo. Abrindo aí de novo. Três pontinhos de vantagem, né. A Lett está desde o início tentando estender a foto do hardzão. Nossa. É um gato. Que está com as mãos pra cima. Com as mãos, né. Com as patas pra cima. E atrás dele, eu acho que é o sol, né. E aí, parece que ele está segurando o sol. 22º round, hein, guys. Armada dos dois lados. São dois jogadores da T1 aqui no bomba da B. Três, na verdade, né. Estão fazendo dois aqui na caverna. É um bichando fazendo um kamehamehameha? Talvez. Olha o goflinho aí, ó. Goflinho tá pá, hein. Quando eu mandei o salve. Salve. Quem mandou um salve aqui no round também foi o PKL. Duas kills pra ele. Tentou um avanço ali o time da T1, mas foi punido. O PKL vai chegando pra trazer o terceiro. E agora cinco contra dois. Mais um round que a T1 é punida aí pelo time da PEN. Vai fazendo o plant da C4, biguzeira. E devemos ter décimo terceiro ponto, hein, mano. E aí eu vou falar. A T1 picou esse mapa, mas eu tô sentindo que o CT deles ainda não tá muito bem encaixado, né. Ou então a PEN tinha um plano pra esse TR e a gente não sabe. Mas que o jogo tá aberto, o jogo tá aberto. Ó, o Covitão mandou aí, ó. PEN criou o meta. Anciente agora é TR, velho. Você falou plano. O que você disse? Eu falei um plano, né. Caiu o PRT. O maluco entrega posição. Será que vai conseguir tirar a arma ainda? O biguzeira vai caçando, hein. Vai caçando. Olha o prefó. E traz aqui o biguzeira atirando e andando. Tirou todas as armas aí do time da T1. Consegue nos explicar o porquê do local é chamado rosca? Ó, porque se você olhar pro mapa aqui... Isso aqui parece uma rosca, né. Parece um rosquinho, ó. Nos Estados Unidos ele chama de donut, né. Mas donut é muito americano, velho. E no Brasil nós chamamos de rosca mesmo. Dois jogadores da T1 ali avançando pro fundo. E o hardzão vai trazendo os dois, meu amigo. O hardzão vai crescendo aqui. No TR dessa Anciente. Olha o tiro do XNS, hein. Viu passagem ainda. P.K.L. vai ganhando espaço. Mas tá uma bala da morte. Encaixa os disparos. É kill dele. O bomb da B agora tá dominado. Mas tem jogador ainda ali, ó. O Malbis vai passando. Traz o disparo. Traz a kill em cima do P.K.L. São dois defensores no bomb da B. São os únicos dois do round, né. A Pain conseguiu ganhar bastante espaço de mapa. O safe ali na base CT vai trazendo o Malbis. E agora o pesadelo tá sozinho. Deve querer guardar essa K. A Pain deve chegar no 14º ponto. E vai sem parar em busca do terceiro mapa. Aí. Duas kills do hardzão nesse round. O time da Pain cheguei ao 14º. E vem pause da T1, hein. Demorou pra ver esse pause, cara. O segundo do jogo, eu acho que eles pediram pause no TR. E o outro agora do CT. Não tem mais chance de errar, né, guys. 149. Mais um pontinho a Pain tá no Map Point. Pra forçar a Mirage. E aí a Mirage, velho. Eu não sei o que vai acontecer. Ó. Já falando do terceiro mapa. A Mirage era um mapa que a Pain não curtia jogar, né. No começo do ano. Era o instaban deles. Depois daquele jogo contra a Liquid. Que eles perderam overpass. Overpass virou o instaban da Pain. A T1, por sua vez, gosta de jogar uma Miragezinha. Mas não tá lá com a melhor das estatísticas nos últimos tempos. Então vai ser uma briga... Talvez uma briga feia, até. Se chegarmos no terceiro mapa. Muito obrigado aí ao Usher. O RZ Deira. O Marcola. E o Cristóvão, pelos follows. Tamo junto, hein, guys. Sejam todos bem-vindos aqui. Pra esse segundo mapa da semifinal. Entre T1 contra a Pain. Tem entrada fundo agora, hein. Vai ter contato, ó. O BRT consegue punir o primeiro. Mas a entrada já é uma realidade. O Ardisão vai atropelando a defesa do Bomber. São duas kills pra ele. Pesadelo vai chegando aqui. Um pouco atrasado. Vai tentando disparos na fumaça, mas não acha ninguém. É três contra quatro. A Pain tem a chance de trazer mais um. O safe acha a eliminação e vai buscar o outro. Oi? Não, tirou. Faltou ali o reflexo. Mas ele abre pra trazer e já sabe da posição. O Malbis tá sozinho. Tá eliminado. É ponto. É map point pra Pain Game em 15 a 9. E aí eu vou falar, né. Ó. Quem foi que falou que esse mapa era CT aí, velho? O mapa não era CT aí, mano. Teve uma galera que mandou aí quando a T1 fez 3x0 de TR. E os caras mandaram em GG. Adeus Pain, né. Tá jogando demais de TR o time da Pain, cara. Impressionante. Última chance da T1, hein. Última chance. De evitar aí. Um terceiro mapa de evitar a Mirage. De novo, setup de dois jogadores avançados aqui na caverna. Hardzão sempre trabalhando fundo, hein, mano. Todo round de hardzão tá por aqui. Seja de CT ou seja de TR, né. Rolou troca de kills. Justamente lá na caverna o hardzão vai tendo contato aqui. Vai encaixando os disparos no PRT. Do jogadores vivos. Prat e 1 ainda. Dois juntinhos. X em essa. Vai passando. Faz upgrade pra cá. Mas tem ali o biguzeira. Vai abrindo. Vai trazendo o primeiro. Vai trazendo o segundo. É vitória da Pain no mapa da Anciente. 1 a 1 na MD3. 16 a 9 aqui no mapa. E aí, hardzão do céu. O que é isso, hein? 25 barra 15. Jogou o fino do fino do fino. E agora teremos uma miragem, velho. Teremos uma miragem, guys. Ó. Deixa eu apagar vocês aqui. 71% dos Atomicins foram na T1, velho. Nossa, depois do primeiro mapa, desequilibrou pro outro lado, né. Na NUC tinha 78% pra Pain. No segundo foi 78%.